E aí rapaziada, beleza? Tamo aqui no Rock Together de novo, tô terminando de montar aqui o microfone que o Zé vai começar hoje a gravar as vozes do EP, hoje dia 23 ou 24, não sei, terça-feira. E é isso aí, depois vocês vão escutar como é que vai ficar e foda-se. A vida muda num instante, tudo era mais fácil antes, você parece tão distante de onde quer chegar. Difícil é não olhar pra trás, difícil é dizer nunca mais, difícil é não estar perdido. Oi, fala. A hora que quiser, quando você precisar, você pode contar comigo. E nada mais parece certo, seu coração está deserto, tentando pôr as coisas no lugar. Do começo, do começo. O pirata, tá ligado? Que porra foi essa? Que porra foi essa, Zé Luiz? Que porra foi essa? Que porra foi essa? Eu quero te falar. Tá louco a chama, né? Você tá louco, né? Apreendi. Mas eu espero por você Não pense em deixar que tudo escorra pelas mãos É, a única mudança é o mãos Porque eu imagino um backing aí, cara Um backing mais alto ainda que isso Que ficaria legal pro caralho Tá bom, vamos tentar, vamos tentar Seria, como que é? Eu não posso deixar que tudo escorra pelas minhas mãos Não Minhas mãos Entendeu? Minhas mãos Isso Tá Manda ver Manda ver